Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Muito obrigado pela sua audiência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma situação que eu acho que é mais do que importante, que a gente já vem falando há algum tempo, que é essa questão da diminuição do fornecimento de produtos, que a gente sabe disso, mas não é bem isso que está acontecendo. O problema está sendo também essa questão desse shortage, que a gente vem falando já há bastante tempo, que isso liga diretamente a questão da Covid-19, tem atingido a prestação de serviço. Mas aí o problema é um pouquinho maior. A gente vai falar sobre essa falta de mão de obra, que inclusive alguns CEOs, donos de grandes empresas, têm atribuído a questão da imigração, que foi bastante atingida nos últimos anos, nos últimos quatro anos. Eu tenho alguns números para mostrar para você. E isso vem à tona justamente no final de semana, poucos dias antes da questão da reconciliação orçamentária. Também atualizo você nesse vídeo ainda sobre os últimos acontecimentos envolvendo a reconciliação orçamentária. E claro, a gente vai contar para você, porque faltam poucos dias. Hoje é dia 18, faltam 11, 12, 13 dias, né? São 12, 13 dias para a gente poder ter a assinatura da reconciliação orçamentária. Lembrando você que esse vídeo tem o apoio da Nômade e também da Lumos Language School. Vamos lá então para o vídeo direto. Daqui a pouco eu falo sobre os meus parceiros. Olha só, queria começar falando com você, porque a questão da reconciliação a gente sabe que está se enrolando, está sendo carregada nesses próximos dias, porque eles estão escrevendo nesse momento o rascunho dessa reconciliação, que pelo que tudo indica, vai ficar nesse valor aí mesmo de 1,5 trilhão de dólares. Lembre-se que ontem a gente trouxe a informação a respeito do Joe Manchin, que ele disse que não vai assinar nada que não seja de acordo com o que ele quer. E a gente sabe que o Joe Biden, como eu disse ontem, quer assinar essa reconciliação de qualquer forma. Então, todos vão ter que ceder. Como nas solicitações do Manchin não consta absolutamente nada sobre imigração, a gente sabe que os cortes serão no Climate Change, que é o principal pedido do Joe Manchin, e a gente sabe também que possivelmente vai ter alguns reposicionamentos dentro da área social, que são alguns programas. Não são cortes, são reposicionamentos, tempo de duração, etc. Falei disso ontem, inclusive, mas hoje veio a confirmação na MSNBC sobre essa situação do Joe Manchin. Ele diz que assina se for dentro dos termos, não assina se for fora do que ele quer, fora do que ele imagina, lembrando que ele tem nas mãos a decisão que pode mexer com a vida de milhões de americanos, milhões de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, a vida é essa, é assim que a coisa acontece. Lembrando você que isso precisa sair o quanto antes. Por quê? Porque a gente tem vivido, inclusive, problemas de entrega de material, o problema lá no porto de Los Angeles, que agora a gente vê não só a questão dos navios que estavam lá, que não estavam conseguindo descarregar, mas a carga está ficando lá no porto, não está saindo. Por quê? Porque não tem pessoal. O pessoal do porto e as empresas atribuem isso à falta de mão de obra, e não só porque não tem americano, não tem ninguém, não tem imigrante para trabalhar, não tem nada. E aí, esse final de semana, na CNBC, que é um canal que faz parte também da NBC, como é a MSNBC, e aí eles receberam um CEO da Dominos, é o Rich Allison. O Rich Allison é o dono, é o dono não, é o CEO da Dominos, que é uma das maiores redes de pizzaria daqui dos Estados Unidos. Você já deve conhecer, você que está no Brasil, você já deve conhecer também, mas aqui nos Estados Unidos é uma das pizzas mais gostosas que tem. Primeiro, a gente sabe que durante a pandemia, eles fecharam as lojas, que tinham atendimento ao público e fizeram só entregas, tiveram muito auxílio dos aplicativos para poder fazer entrega. Porém, o que acontece? A realidade agora é outra. O comércio, o mercado começa a voltar, começa a reabrir, e o que está faltando para muitas lojas é mão de obra. Para quem? Para trabalhar dentro da pizzaria, para fazer pizza, para fazer atendimento, etc. E também a entrega. A entrega, como ele mesmo disse, ele tem o apoio e o suporte dos aplicativos de entrega, que ajudam e muito, mas a maioria da rede, a maioria dos entregadores, quem é franqueado, tem o seu próprio pessoal de entrega e está faltando. Olha só, só para você entender, eles tiveram uma queda no faturamento, ao mesmo tempo que eles tiveram um aumento no faturamento, em algumas lojas foi percebido a queda no faturamento, não por conta das vendas, da venda total de produtos, mas sim pela impossibilidade de crescimento na quantidade de entrega das pizzas. Quer dizer, lojas que poderiam ter um crescimento melhor e maior, tiveram uma redução de 1,9%, que é pouco se a gente for ver, mas isso já é algo que, para quem está vindo de um problema muito sério, que é a pandemia, é algo que reflete bastante no bolso dos empresários. O que o Rich Ellison disse? Que o grande problema disso tudo foi o corte na imigração, mas isso está sendo agora? Não, isso não está sendo agora. Segundo ele, a situação vem arrastada desde os últimos 4 anos do ex-presidente Donald Trump, que teve, durante esses 4 anos, medidas anti-imigratórias, inclusive para imigrantes legais, que tiveram a situação para poder bancar um visto de negócios, ou para bancar um visto de habilidades especiais, uma situação bem complicada, porque foi ficando cada vez mais difícil você conseguir ter um visto aqui nos Estados Unidos para você ter a sua residência permanente. Tudo isso foram feitas em ordens executivas, e o presidente agora, o Joe Biden, ele conseguiu revogar muitas, muitos desses, dessas ordens executivas que eram anti-imigratórias. E você que acompanha a gente aqui no canal, e me acompanha também no Instagram, você sabe que a gente sempre fala sobre isso, e desde o começo dessa nova gestão, ele vem assinando ordens executivas que derrubam as ordens anteriores. Ok, só para entender os números, para não falar que eu estou falando mal apenas do outro governo, isso são palavras do próprio CEO da Dominus, o Rich Ellison, ele falou o seguinte, em 2016, entraram legalmente no país e passaram a fazer parte da economia nacional um milhão de pessoas. Em 2019, esse número caiu para 595, e é o menor número de toda a década de 2010 a 2020, por exemplo. Então a gente tem aí em 2019, 595 mil pessoas apenas. Lembrando que o crescimento da população também tem sido um dos menores, então o crescimento orgânico da população, que é um caso que a gente falou num outro vídeo sobre a questão do Canadá, que vai abrir para a imigração, está chamando as pessoas, está legalizando as pessoas lá no Canadá, justamente porque eles não têm mais a população crescendo de forma orgânica. A população está ficando velha, a população está pedindo os seus direitos da previdência privada, da previdência social na realidade, e não tem ninguém para pagar esses impostos. E aí o que acontece? Vamos abrir para os imigrantes, porque os imigrantes lá no Canadá também são, e é a grande solução. E aqui nos Estados Unidos, os CEOs estão começando a partir para esse lado. O Tim Cook da Apple disse a mesma coisa, os talentos da Apple, que vêm de outros países, não tinham condições de entrar aqui por conta do sistema de imigração, que estava praticamente quebrado. E agora eles estão retomando isso. Uma pessoa, por exemplo, que já tinha esposa, não podia trazer a esposa, por não poder trazer a esposa, já não vinha mais para cá. E assim por diante. Foram regras da imigração anterior que acabaram fazendo com que esse sistema chegasse no gargalo, tipo, está entalado, não vai, parou, não tem como ir. E agora, com a reconciliação orçamentária, e o Rich Allison faz questão de falar isso, olha gente, através dessa reconciliação, ou através de novas ordens, de novas ordens executivas e também de novas leis de imigração, é possível a gente restabelecer isso. Ele urge, ele pede, precisamos de mais imigrantes dentro do país. Precisamos de mais gente para suprir várias outras áreas que os americanos não vão suprir. E que os imigrantes trabalham com muito gosto, porque sabem que são bem remunerados, e que vão trabalhar de uma maneira saudável em empresas saudáveis. Então, a hora é agora, o momento é já. Eu falei para você que está assistindo a gente, que ia chegar num momento em que ia começar de novo a discussão a respeito da imigração. Por quê? Porque tiveram outros tantos assuntos que se transformaram numa cortina de fumaça, que não era possível, de uma maneira ou de outra, passar por cima deles e falar de imigração. Por isso que a gente tentou e trouxe, inclusive, em todos os vídeos que você acompanha aqui todos os dias, porque se você assina o canal, ativa o sininho das notificações, você recebe as notificações dos vídeos que são diários. A gente, inclusive, mostrou o movimento de alguns legisladores que não tinham tanta voz e que continuaram falando em órgãos específicos sobre a imigração. E eles vão pegar mais pesado agora porque o prazo está se encerrando. O prazo é agora, dia 31 de outubro. Então, não tem mais como. Tem o domingo, gente. Será que eles vão votar no domingo? Será que eles vão votar na segunda? Como é que vai ser isso? Mas vai se falar mais de imigração essa semana como não se falava há algumas semanas atrás. Então, pode esperar porque vem mais coisas por aí. Se a gente vê um CEO de uma empresa como a Dominus falando a respeito disso, se a gente vê o Tim Cook que hoje fez lançamentos da Apple e que vai ter problemas, inclusive, na distribuição e na entrega dos seus produtos por conta desse problema de transporte, por conta desse problema de não chegar os produtos pelo porto, você acha que ninguém vai mexer nisso? Você acha que vão parar, de repente, a fabricação de vários modelos de carro porque não estão chegando as peças vindas de outros países pelos portos? Esse país vai parar. Você precisa de mão de obra para fazer esse tipo de trabalho que já há tantos anos a gente vem falando que não é trabalho... Ah, não. É subemprego. Muito pelo contrário. Está vendo só? São trabalhos mais do que essenciais. Essências essenciais de verdade. E por isso, se os americanos não fazem, os imigrantes fazem e fazem com muito gosto. Porque são pessoas trabalhadoras, que já vêm dos seus países com um histórico de sofrimento absurdo, que sempre lutaram pelas suas famílias. E a gente sabe que a coisa vai ficando cada vez melhor. Por isso que eu continuo otimista, por isso que eu continuo nessa. Eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive, de pessoas que falam Ah, ok, o seu otimismo, você sabe que não vai dar em nada. Tem gente falando que eu estou enganando as pessoas. O meu otimismo engana você? Não. Muito pelo contrário. Na realidade, essa injeção de ânimo, essa injeção de otimismo, é justamente para a gente se juntar numa coisa só, para poder fazer a coisa andar. Isso é o mais importante, eu acho. O mais importante é a gente se unir como uma classe para ir para frente. Mas brasileiros só se unem para outras coisas, né? Coisas que não são boas, vamos combinar? É uma crítica direta, sim, aquelas pessoas que querem fazer manifestação para algo que não vai ajudar elas aqui. E não vai também contar nada lá embaixo no Brasil. Então, enfim, bola para frente. Vamos continuar nessa. Eu sei que vem muita coisa boa por aí. E a bola para frente, você já sabe. Essa semana eu recebi algumas pessoas andaram perguntando para mim Paulo, mas olha só, eu consigo ter... Receber o meu... O que eu faço no Uber, o que eu faço no DoorDash na conta Nômade? Sim, você consegue receber, porque a Nômade é um banco americano dos brasileiros. Só quem pode ter conta lá é brasileiro. A gente tem recebido, inclusive, solicitações de pessoas dúvidas, né? De pessoas que moram em países que falam português, que é onde o nosso canal vai, isso é muito legal. Mas, infelizmente, por enquanto, até eu posso dizer, a Nômade é um banco para brasileiros, porque precisa dos documentos do Brasil para você abrir a sua conta na Nômade. Você não pode ser, por exemplo, ah, eu sou angolano. Se você for residente no Brasil e tem o seu documento de residência, também você consegue. Você precisa de documentos do Brasil. Se você não é do Brasil, você não tem documentos do Brasil, você não consegue abrir a sua conta. A conta fica... Ela pode ser aberta em até 48 horas, liberada, né? Você só precisa dos documentos do Brasil e vai pagar no dólar comercial 1.1% de OF. Eu vou pagar o serviço da sua transferência, na sua primeira transferência, e vou te dar 15 dólares de cashback quando você abrir a sua conta. Lá no Stories do meu Instagram, eu fiz questão de mostrar essa semana como é fácil você usar o cartão da Nômade. Isso é muito legal. Então, vem para a Nômade você. Você também usa o nosso cupom aqui, o PauloSérgio15, para você ganhar esses 15 dólares de cashback e os 2% da taxa de serviço por minha conta também. Hoje também eu quero aproveitar para falar sobre a LUMOS. Quem quer vir aqui para Salt Lake City estudar numa escola que é sensacional, com uma estrutura incrível, com professores nativos e que a gente sabe que você vai realmente aprender o inglês como você deve, porque eles prometem e eles entregam. Vem para a LUMOS, a LUMOS Language School. Você vai usar o meu código aqui embaixo. Entra lá, lumos.edu barra paulosérgio. Está aqui aparecendo. Você vai ter 40% de desconto na aplicação do seu, na sua aplicação do seu curso de inglês. Vale para você que está em qualquer lugar do país que quer se mudar aqui para Salt Lake City. Vale para você que está no Brasil, quer se mudar para Salt Lake City para estudar na LUMOS. Então, aproveita para usar. Está aqui embaixo, lumos.edu barra paulosérgio e você tem 40% de desconto na sua aplicação. Para fazer o seu processo, vem com a PJ Visa, que a gente faz todo o seu processo do visto F1, também do visto de turismo. Lembrando que não está liberado. a emissão de vistos de turismo ainda. A gente sabe que as datas estão sendo jogadas lá para frente. E tem sido comum. O backlog é muito grande. Mas a gente sabe que não existe nenhuma especulação. Tudo que a gente tem escutado, inclusive, a respeito... Ah, vai abrir. Não. Mentira. Não tem nenhuma especulação a respeito da emissão do visto de turismo. apesar do turismo estar liberado para pessoas de todos os países a partir do dia 8 de novembro. Todos os países não. Tem alguns países que seguem ainda em restrição. Mas a gente sabe que para quem está vindo do Brasil está liberado a partir de 8 de novembro só com a vacinação ok, o teste de PCR e o seu visto também em mãos. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Obrigado por você que está aqui sempre. Hoje tem eu e Daniela lá no canal da Daniela. Eu prometo que vai ser muito bacana. Estou bastante ansioso. Logo depois do SBR News eu saio do jornal, atravesso o corredor e já vou para a live com a Daniela para a gente poder falar de muitas coisas bem bacanas. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Fique bem. Que Deus abençoe você, sua família e toda essa legião de imigrantes que fazem. Você está vendo aí que fazem. esse país crescer. Quando a gente fala tem gente que não acredita, né? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.